Procurador, o que aconteceu nas últimas 24 horas em relação a esse episódio envolvendo o presidente Jair Bolsonaro? Um segmento da imprensa divulgou que o presidente teria estado no condomínio em que vivia no Rio de Janeiro, no dia em que o motorista Elcio lá esteve para transportar o Rony Lessa para a cena do crime de Marielle. Ocorre que chegou às nossas mãos documentos na representação que nos foi enviada pelo ministro Sérgio Moro, demonstrando que o presidente não estava nem no dia dos fatos nem no dia seguinte no Rio de Janeiro e sim em Brasília, nas dependências da Câmara Federal, assim como os áudios que toda a minha assessoria ouviu atentamente, no meio da tarde deste dia 30, o Gaeco do Rio fez a perícia de todos os áudios e não detectou nenhuma participação, voz, presença, nada, absolutamente nada contra o presidente da República. Com isso, de posse dessa documentação que o ministro Sérgio Moro me encaminhou, eu determinei, despachei e determinei a instauração do inquérito policial federal e hoje mesmo foram encaminhados os documentos e as peças informativas para a Procuradoria da República no Rio de Janeiro que, juntamente com a Polícia Federal, haverá de proceder às investigações devidas para apurar eventuais crimes que podem ir desde a obstrução de justiça até mesmo um crime de falso testemunho ou um outro evento delituoso ainda a ser apurado e por mim neste momento desconhecido. O senhor chegou a denominar esse caso como a fake news, o senhor reafirma isso? O que eu tenho neste momento primevo, que passei a conhecer dos elementos factuais e alastreados em provas documentais e periciais, é que não há nenhum elemento que envolva o presidente da República em nada, absolutamente nada. É evidente que com as investigações poderemos chegar a alguma conclusão, seja no que toca a autoria desses fatos que são inverídicos até aqui, que estão provados que são inverídicos, seja até mesmo a ocorrência de outros crimes porventura existentes. O senhor está confiante nessas investigações? Olha, o Ministério Público e o Procurador-Geral da República tem que estar confiante na prova técnica, nas investigações. Tem que confiar que os colegas do Rio de Janeiro, a Polícia Federal, farão o melhor trabalho possível de investigação científica para obter a verdade real. É isso que nós esperamos.